Vamos lá então, é o nosso estudo de hoje o livro No Mundo Maior de André Luiz, Psicografia do Chico O nosso capítulo hoje é o capítulo 17 no Linear das Cavernas Nós estamos finalizando já, faltando aqui apenas 4 capítulos, incluindo esse de hoje Para finalizarmos esse livro e depois nós iniciamos então o próximo que é o livro Libertação Também de André Luiz com a Psicografia do Chico André Luiz ele traz para nós agora um relato de uma expedição que foi organizada pelos trabalhadores do plano espiritual E ele então junto com Calderaro, o seu orientador Ele vai trazer para nós uma descrição daquele ambiente, dos espíritos que lá se encontram As condições daqueles espíritos, que é o mais dramático E aí então, como ele coloca para nós, ele vai utilizar essa expedição, essa viagem Como sendo um campo de observação para o seu aprendizado Bom dia Osmar Vamos lá então aqui, no Linear das Cavernas Ele fez uma referência aqui no capítulo anterior Lembrando que nós tivemos nesse anterior Alienados mentais Aquela pequena viagem que André Luiz fez com Calderaro Ao manicômio aqui do mundo físico E ele então trouxe para nós as condições dos espíritos Dos encarnados que lá se encontravam nessa condição de alienação mental E também falava das influências espirituais, da complexidade E nesse ponto nós tivemos nos capítulos anteriores Um estudo sobre aqueles espíritos Lembrando que esse é o nosso livro Ele trata principalmente dos desequilíbrios mentais Bom dia, ajuda E desses desequilíbrios mentais Causados pelas mais variadas situações que nós vivemos aqui no nosso dia a dia No nosso mundo material, com relação a culpas A culpas, com relação a viciações Com relação a tendências que todos nós temos Então de um modo geral acabam provocando esses desequilíbrios O detalhe importante desse livro É que ele vai mostrando para nós as graduações desse desequilíbrio E nesse capítulo 16, nos alienados mentais Nós chegamos no extremo Porque muitos deles passam por diversas situações problemáticas Mas ainda com o tempo para serem socorridos Para serem orientados Quando chega então nessa condição de alienação mental É porque o Estado já se complicou E aí então não é qualquer ajuda que vai resolver o problema É uma necessidade então de um trabalho feito mais a longo prazo Um trabalho muito mais profundo Diferente dos trabalhos de assistência que André Luiz ajudou aqui com Calderaro Fazendo aplicações de passes Trazendo ali orientações através das emancipações Ou mesmo ajudando em processos de desobsessões Mas no caso, chegando nesse extremo Aí então as medidas são muito mais complexas Inclusive exigindo de muitos espíritos várias encarnações Para que eles retomem o equilíbrio que foi perdido Durante uma determinada existência Aqui então, no final, André Luiz Comenta aqui conosco Deixa eu ver aqui rapidamente Ele coloca assim, né Ponderando a lição da manhã Que foi essa viagem nesse manicômio Segui o orientador que silente abandonava o campo da observação Afim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores Que visitariam as cavernas em missão de amor e de paz Então esse nosso estudo vem agora exatamente nessa viagem Que André Luiz faz nessas cavernas Vamos entender que ambientes são esses Reunidos agora, Calderaro e eu A comissão de trabalho socorrista Que operaria nas cavernas de sofrimento Fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana Que chefiava as atividades dessa natureza Irmã Cipriana já foi citada também em capítulos anteriores Um espírito bem esclarecido, né Um espírito, bom pautoco pra você Um espírito bem esclarecido Que trazia, né Muitas orientações Principalmente fazendo aquele trabalho Mais materno, né Que nós vimos num dos casos que André Luiz atendeu Constituía-se a turma de reduzido número de companheiros Sete ao todo Avistando-me ao lado do assistente Perguntou Cipriana com singeleza Feitas as salvações usuais Pretende o irmão André seguir em nossa companhia? O abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor Eusébio Lembrara a conveniência de minha visita Aos abismos purgatoriais Esclareceu que eu me achava interessado Em obter informes da vida nas esferas inferiores Para os relatar aos companheiros encarnados Auxiliando-os na preparação necessária A ciência de bem viver A diretora ouviu bondosa e objetou Sim, a sugestão de Eusébio é valiosa Em se tratando de observações preliminares No baixo umbral Como responsável, porém, pelos serviços diretos Da expedição Não posso admiti-lo, por enquanto Em todas as particularidades Fixou em mim o olhar lúcido e meigo Como a lastimar a impossibilidade Acrescentou Nosso estimado André Não tem o curso de assistência Aos sofredores Nas sombras espessas Afagou-me de leve Com a destra carinhosa E acrescentou Se nos é indispensável Obter difíceis Difíceis realizações Preparatórias A fim de colhermos o benefício Das grandes luzes É-nos imprescindível a iniciação Para ministrarmos esse mesmo benefício Nas grandes trevas Esse tipo de preparo Que a irmã Cipriana Comenta com a André Luiz É exatamente um tipo de preparo Que nós também encontramos Por exemplo, na área de saúde Na área de assistência social Que nós temos aqui no nosso mundo físico Então, por exemplo Nós temos muitos grupos de assistência social Que trabalham, por exemplo Com dependentes químicos Que trabalham, por exemplo Com mulheres que são agredidas Nós temos profissionais de saúde Que trabalham em hospitais especializados Por exemplo, em saúde mental Se esse profissional Não tem o devido preparo Ele certamente vai se sentir muito afetado Por esse ambiente Não apenas tecnicamente Mas também emocionalmente Então por isso Há necessidade daquele estágio Daquele aprofundamento gradual Então da mesma forma Que nós encontramos Aqui no mundo físico Situações dessa natureza No plano espiritual Não é diferente E até também Em situações muito mais dramáticas Muito mais problemáticas Então várias áreas de atuação Aqui no nosso mundo físico Que lidam com pessoas Em situações com problemas Até mesmo no campo da violência Por exemplo Policiais militares Sem o devido preparo Para lidar com determinada população Acabam depois sofrendo as consequências disso E não é à toa Que nós encontramos Dentre os profissionais Que mais utilizam A licença de saúde No serviço público Nós encontramos ali exatamente Profissionais da área de saúde Da segurança pública E da educação Ante meu indisfarçável desapontamento A veneranda da enfeitura continuou No entanto Convenhamos que o nosso irmão Não se encontra junto de nós Sem problemas substanciais A resolver Cada situação A que somos conduzidos É portadora de ocultos ensinamentos Para o nosso bem Os designios superiores Jamais nos propõem Questões de que não necessitemos Na arena das circunstâncias Se Eusébio foi levado A sugerir esta oportunidade É que André Luiz Tem nesses sítios Urgente serviço a prestar Considerando porém As responsabilidades Que me cabem Não posso autorizar Que nos siga Em todos os passos Contudo Convido o irmão Calderaro A permanecer em companhia Do prestimoso aprendiz No linear das cavernas Sem descerem conosco Mesmo aí Estudioso que é Ele encontrará Inesgotável material De observação Sem necessidade De enfrentar Situações embaraçosas Para as quais Ainda não se aprestou Convenientemente Então no linear das cavernas Significa nas proximidades Desse ambiente E André Luiz Então Não apenas psiquicamente Mas também vibratoriamente Seria afetado Pela densidade Das vibrações Devido Ao grau de perturbação Desses irmãos Que se encontram Podemos dizer assim Não apenas hospedados Mas confinados Nesses ambientes A mesma coisa acontece Só para a gente ter um exemplo O caso de um médium Por exemplo Que vai trabalhar Junto a espíritos suicidas Um médium Que vai trabalhar Junto a espíritos obsessores Se ele não estiver Devidamente capacitado Não apenas Na técnica mediúnica Mas psiquicamente também Para lidar com essas vibrações E se reequilibrar Após o trabalho Ele vai sofrer As consequências disso Então Desses parâmetros Dá para a gente ter uma ideia De como é o trabalho Feito por essas equipes Em face da solução apresentada A alegria geral Voltou a confortar-nos Agradeci contente Caldeirado também Se manifestou reconhecido E no júbilo Dos trabalhadores Que se regozijam Com o ensejo De incessantemente Aprender para o bem Seguimos na direção De zona medonhamente Sombria Haja divisar A tremendos precipícios Onde entidades culposas Se interpelavam Umas às outras Indeploráveis atitudes Viram a chover Espíritos em situações Em situações dramáticas Psiquicamente Psiquicamente E também naturalmente Por consequência Influenciando também A sua estrutura Perispiritual Então nessas câmaras Retificadoras Como o próprio nome Diz para nós Fala sobre O trabalho De reabilitação Desses espíritos Reabilitação moral Reabilitação psíquica Reabilitação fluídica E ali Nesse caso Que André Luiz Coloca Ele encontra Espíritos Naquelas condições Ou em condições Mais graves Só que agora Confinados Nesses ambientes Por isso ele coloca Descobrir a inúmeras Entidades Senhoreadas Por estranhas Alucinações Em câmaras De retificadoras Mas ali Estaríamos a casa Alcançando A selva escura A que se referir A Alighieri No poema Imortal Aqui ele faz uma referência A divina comédia Onde Onde Dante Alighieri Em desdobramento Estava então Em companhia de Virgílio Que era ali O seu Orientador Que era um poeta Já desencarnado Em outros tempos Mas que Então acompanhaia Nessa viagem Ao mundo espiritual Nas suas Três camadas No céu No inferno E no purgatório E a missão dele Seria exatamente Encontrar ali A sua amada Que se encontrava ali Desencarnada Então ele visitou O inferno Que foi aquela primeira parte E ele fala Sobre os diversos círculos Os diversos Vamos dizer assim A categoria dos espíritos Que lá estavam presos Então começando por aqui Selva escura A que se referir A Alighieri No poema Imortal Então ele já começava A ter uma ideia Mais ou menos Daquela descrição Que Dante Alighieri Trouxe para nós Inclusive Foi essa descrição De Dante Lá no século XIV Que ele então Trouxe a concepção atual Do inferno Que hoje As religiões Ocidentais Cristãs Como católicos E evangélicos Imaginam O inferno Sendo no centro Da terra E tendo ali Aquelas condições Daqueles espíritos E tudo mais Então É esse O poema imortal A que André Luiz Se refere Laceraram-me o coração As vozes Lamentosas Diversas A se evolarem Para o céu de fumo Não Não eram lamentações Apenas A proporção Que nos adiantávamos Descendo Modificava-se A gritaria Ouvíamos Também gargalhadas Imprecações Estacamos Em enorme Planície Pantanosa Onde numerosos Grupos De entidades Humanas Desencarnadas Se perdiam De vista Em assombrosa Desordem A maneira De milhares De loucos Separados Uns dos outros Ou aos magotes Segundo a espécie De desequilíbrio Que lhes era peculiar Já começamos A ver também Aqui Essa descrição Dessas aglomerações Já considerando Também A lei de afinidade Esses grupos Então Conforme André Luiz Coloca para nós A maneira De milhares De loucos Separados Uns dos outros Segundo a espécie De desequilíbrio Que lhes era peculiar Não me era possível Calcular a extensão Da varza imensa E ainda que houvesse Marcos topográficos Para tal apreciação O nevoeiro Era demasiado denso Para que se pudessem Computar distâncias Percorremos Do mundo maior Quando ele então Fazia aquela visita Naquele de nosso lar Até que o mundo físico Ajudar naqueles seis casos Cinco casos De desencarnação Que estava para acontecer Você se lembra Então que ele Ele E eu não me lembro O mentor que era Me esqueci o nome agora Do instrutor espiritual Ajudaria então Nas desencarnações Pessoas que tinham Merecimento Para receber essa assistência Mas no trânsito De nosso lar Até aqui O mundo físico Eles então Fizeram ali Uma pequena parada Numa colônia espiritual Num ambiente Bastante denso Onde eles ajudariam Ali prestando Um tipo Algum tipo de serviço Durante a noite Pelo menos Porque era Era ali arriscado Eles caminharem Naquele local E aí então Ele fala Sobre aquelas aglomerações Aqueles espíritos sofredores Que ficavam em volta Daquela colônia Inclusive falava Sobre a transferência De colônia Que nós vimos Que saiu de um local E foi levada Para outra também Então ali Ele já relatava Para nós Os problemas Que eram encontrados Com os espíritos Que estavam ali Inclusive ajudou Num dos casos Para resgatar Um espírito Que era ali Do afeto Da diretora Daquela colônia Então ele já falava Sobre isso Aqui então Ele fala sobre Um espaço enorme Com muitos espíritos Então com aquelas Com aqueles grupos enormes De espíritos Nessa condição De desequilíbrio Abraçando-me A diretora Disse gentil Desejo-te meu amigo Feliz êxito Nos estudos Certo ao voltarmos Receberemos Tuas confortadoras impressões Sorri encantado A tão generosa Demonstração de apreço Logo após Calderaro e eu Nos achamos A sós Na atravastidão Povoada De habitantes estranhos As conversações Em torno Eram inúmeras E complexas Pareceu-me Que aquele povo Desencarnado Desencarnado Não se dava conta Da própria situação Pelo que me foi possível Ajuizar de início Enquanto densas Turbas de almas Torturadas Se debatiam Em substância Viscosa No solo Onde andávamos Assembleia De espíritos Dementes Enxameavam Não longe E intermináveis Contendas Por interesses Mesquinhos Então Mesmo Nessas condições Muitos espíritos Não se davam conta Dessa condição Porque pelo grau De perturbação Em que eles se encontravam Pelo desequilíbrio Eles viam Aquilo como sendo Um pesadelo Aquele pesadelo Que não terminava E mesmo aqueles Que tinham consciência Da nova condição Eles então Continuavam brigando Por detalhes mesquinhos Que é o caso Por exemplo De um De poder De uma posição De uma influência Então A típica situação Do nosso cotidiano Um querendo exercer Influência Um querendo exercer Domínio Sobre o outro Então Essas situações Assim Questões de ciúme Questões de inveja Coisas bem mundanas Nós vemos assim Que lá no mundo espiritual Também acontece Com esses espíritos Que se encontram ainda Com a consciência Certos grupos Volitavam A pequena altura Como bandos De corvos Negrejantes Mais escuros Que a própria sombra Envolvernos Ao passo Que vastos Cardumes De desventurados Jaziam chumbados Ao solo Quais aves Desditosas De asas partidas Como explicar Tudo isso Iniciei Meu interrogatório Dirigindo-me A um instrutor Será que Esses míseros Precitos Não nos veem Alguns sim Mas não nos Ligam maior importância Estão muito Preocupados Consigo mesmos Abrigaram no coração Sentimentos rasteiros E tardarão Em se libertarem Deles Toda essa gente Permanece porém Desamparada Entregue a si mesma Não Respondeu Calderar O paciente Funcionam por aqui Inúmeros postos De socorro E variadas Escolas Em que muita gente Pratica a abnegação Os padecentes E as personalidades Torturadas São atendidas De acordo com as Possibilidades De aproveitamento Que demonstram Aqui então A gente volta Lá pro No mundo maior Foi no mundo maior? Deixa eu lembrar aqui O nome do livro Se era o mundo maior Deixa eu ver Só um instantinho Pessoal Só pegar aqui A sequência dos livros Que nós estudamos Pra ter certeza Se é ele mesmo Obreiros da vida eterna Desculpem Então no Obreiros da vida eterna Quando André Luiz Então fazia Aquelas visitas Aquele posto de socorro Ele via situações Parecidas com essa Aquelas situações Em que ele se encontrava Naquela colônia Naquele posto de socorro Inclusive nós tínhamos Uma família Que se encontrava Trabalhando naquele local E aí então A diretora De um desses postos de socorro Comentava Que tinha aquele Bando de espíritos Em desequilíbrio Do lado de fora Pedindo ajuda Mas nem todos Estavam sendo atendidos E aí então André Luiz Levantava exatamente Essa questão Por que que um posto de socorro Não atendia aqueles espíritos Porque a resposta Que dada Era exatamente essa Que muitos deles Não tinham ainda Condições de aproveitar O socorro Porque eles queriam Na verdade Sair do sofrimento Mas eles não queriam Se transformar Intimamente Quando então Aconteceu Aquela transformação Do posto de socorro Aquela mudança De um ponto ao outro Em que haveria Então aquela Depuração Que nós vimos Aquele fogo depurador Muitos espíritos Então desesperadamente Tentavam entrar Naquela colônia E aí a resposta Da diretora Foi exatamente essa Eles vão entrar aqui E eles vão continuar Sendo exatamente Que eles são Só que na verdade Eles estão ali Sofrendo as consequências Exatamente do modo De pensar Da psicosfera Que eles mesmos Criaram Por isso então Conforme Calderaro Coloca para André Luiz Aqui Os padecentes E as personalidades Torturadas São atendidas De acordo Com as possibilidades De aproveitamento Que demonstram Então A necessidade De ter realmente Essa resposta Esse retorno Dos espíritos Para a assistência Que está sendo prestada Seria mais ou menos Como se nós Trazendo aqui agora Para o mundo material Eu sempre comento Para vocês Aqui em São Paulo Nós temos No centro da cidade Aquele ambiente A Cracolândia Conhecida nacionalmente Em que muitos indivíduos Tomados ali Afetados pela dependência química Acabam vivendo ali Naquele abandono Então eventualmente Acontece ali Algumas ações Da prefeitura Levando profissionais De saúde De assistência social Para ajudar No acolhimento Daqueles indivíduos Que desejam Receber a assistência Mas muitos outros Simplesmente não querem O bom dia André Dado ao estado De gravidade Em que eles se encontram E gravidade não No estado de De O desinteresse Que eles demonstram Em mudar A atitude Então mesmo que você Ofereça ajuda Mesmo que você Ofereça ali oportunidade Ele simplesmente não quer Então não adianta Levá-los a força Até porque Também se cogitou Na época O Ministério Público Acabou entrando Com uma ação também Dizendo que não deveria Haver qualquer tipo De ação policial Para levar a força Aqueles indivíduos Para algum tipo De tratamento Deveria ser espontâneo Isso acabou gerando Um debate grande Aqui em São Paulo Uma parte da população Dizendo que Aquelas pessoas Deveriam se retirar Da força Dali para tratamento Não apenas Pelo fato de estarem Ali como Usuários de droga Mas tratando Da dependência química E outros dizendo Que só deveria haver Ali a Aceitação A espontânea Dos espíritos Deveria ser espontânea E aí então Nesse debate todo Acabou então Prevalecendo ali A espontaneidade De cada um Mas muitos outros Não foram atendidos Ficaram Continuaram ali Se destruindo Continuaram ali Naquele local Tentaram Tentaram dispersar Aquela população Toda Então a gente vê Nessa situação real Do nosso cotidiano Algo muito parecido No mundo espiritual Então não basta apenas Você oferecer o socorro Há a necessidade De você ver No paciente O interesse Em se recuperar E no mundo espiritual Como tudo é uma questão De merecimento Então o espírito Para merecer o atendimento Para merecer o acolhimento Ele precisa então Apresentar O interesse Realmente em se transformar Porque assistência Todos recebem Mas nesse caso O acolhimento Propriamente dito Somente aqueles Que são merecedores Estampou Complacente Expressão No rosto E considerou As regiões inferiores Jamais estarão Sem enfermeiros E sem mestres Porque uma das maiores Alegrias dos céus É a de esvaziar Os infernos Vendo o bando De seres A se locomoverem No ar Quase a nos rentear Recordei Que em nossa colônia As faculdades De volitação Não eram comumente Exercidas Para não melindrarmos Aqueles Que as não possuíam Desenvolvidas Mas e ali Criaturas De baixas condições Se moviam pelos ares Embora a poucos metros Do solo Então André Luiz Já comentou também Se a volitação É uma das técnicas Que os espíritos Aprendem Para se locomover Inclusive Não apenas A locomoção Propriamente dita Mas a distância Que percorrem E a própria velocidade Chegando até A velocidade Do pensamento Conforme nós estudamos Lá nas sensações E percepções Dos espíritos No livro dos espíritos E na revista espírita E aí então Essa velocidade Claro que depende muito Da capacidade Que o espírito tem De chegar a essa velocidade E aí então Quando nós falamos Na colônia Onde André Luiz Se encontrava ali Agora como cidadão Ele já chegou A comentar sobre isso Que claro Que muitos espíritos Têm essa capacidade De volitar De um lado para outro Mas eles se locomovem Como todos os outros Exatamente para evitar Esse tipo de constrangimento Sobre aqueles Que não tinham Ainda essa condição Porque já que essa O domínio dessa técnica Não apenas dessa Mas de outras Como a capacidade Que o espírito tem De ser autossuficiente Não tem mais necessidade Dos cuidados mais básicos A capacidade de locomoção A capacidade de comunicação A capacidade que ele tem De visitar por exemplo Esferas mais elevadas Todas essas características Ou todas essas ações São próprias de espíritos Já desenvolvidos E nessa colônia Onde todos eles Procuram então Mostrar uma igualdade Para que todos Sejam beneficiados Todos sejam atendidos A manifestação De alguma dessas capacidades Poderia No caso por exemplo Sem necessidade Poderia fazer com que O outro se sentisse constrangido Por exemplo Dizer assim Eu posso fazer E você não pode E nós vemos isso Na nossa sociedade aqui A ostentação Que nós temos Muitas vezes De exibição De locais Onde nós estamos De objetos Que nós possuímos Até mesmo crianças Me lembro de uma Propaganda Nós que temos uma Uma idade Um pouco mais já experiente Nós lembramos De uma De uma propaganda De uma tesoura Da Disney Se não me engano Em que uma criança Segurava tesoura E dizia pra outra Eu tenho E você não tem Com aquela cara De 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 Zumbando Ele faz assim Eu estou mostrando Para as pessoas Como eu estou feliz Mas a gente não pensa Por exemplo Que você mostrando isso Para aqueles Que não tem E que não podem Sente aquele constrangimento Alimenta aquele sentimento De inveja Que muitas vezes É negativo Mas a gente vai dizer assim Mas isso não é problema meu Isso é problema dele Se eu posso fazer isso E ele não pode Eu sinto muito No mundo espiritual Não se pensa dessa forma Realmente Só se tem essa Esse tipo de 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 ação Para demonstrar Uma superioridade Quando é realmente Necessário Para nós aqui não A gente faz isso Com tanta naturalidade Que Qual é a necessidade De você mostrar Onde você foi Qual a necessidade De você mostrar O que você tem Nenhuma É uma necessidade De exibicionismo Que nós ainda temos Por isso então Como é colocado Para nós aqui No plano espiritual Não é feito isso Exatamente para evitar Esse melindre Para evitar Esse constrangimento Mas ali Onde André Luiz Se encontra Naquele local Onde existem tantos Espíritos ainda Numa condição inferior Isso pouco importa Uns mostram Essa superioridade Com orgulho Ainda por cima Porque é o orgulho Que predomina Entre esses espíritos Calderaro Porém Explicou Não te surpreendas A volitação Depende fundamentalmente Da força mental Armazenada Pela inteligência Importa contudo Considerar Que os voos Altíssimos Da alma Só se fazem Possíveis Quanto a intelectualidade Elevada Se alia Ao amor sublime Há espíritos Perversos Com vigorosa Capacidade volitiva Apesar de Circunscritos A baixas incursões São donos De imenso Poder de raciocínio E manejam Certas forças Da natureza Mas sem Característicos De sublimação No sentimento O que lhes impede Grandes ascensões No que se refere Entretanto As entidades Admitidas A nossa colônia Espiritual Ainda em grande Número Incapacitadas De usar Tal vantagem O fenômeno É natural É mais fácil Recolher Só um instantinho É mais fácil Recolher Criaturas De maiores Cabedais De amor Com reduzida Inteligência E convivermos Com elas No processo Evolucionário Comum Do que Abrigarmos Pessoas Sumamente Intelectuais Sem amor Aos semelhantes Com essas Últimas A vida em comum No sentido Construtivo É quase Impraticável Nesse capítulo Da volitação Portanto Impede Observar Os ascendentes Naturais Levando em conta Com a própria Natureza Que os corvos Voam abaixo Procurando Detritos Enquanto as Andorinhas Se libram alto Buscando A primavera Aí aqui Já Como é colocado É mais fácil Então Como disse Aqui pra nós Diz assim É mais fácil Recolher Criaturas De maiores Cabedais De amor Com reduzida Inteligência E convivermos Com elas No processo Evolucionário Comum Que abrigarmos Pessoas Sumamente Intelectuais Sem amor Aos semelhantes Com essas Últimas A vida em comum No sentido Construtivo É quase Impraticável Então É colocado Então O intelecto E o amor Muitas vezes Nós encontramos Pessoas com pouco Conhecimento Mas com boa vontade Com bom coração Mesmo que Essas tenham Essa limitação Intelectual Sem essa capacidade De 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 grandes Realizações Aqui no campo De ação comum Do nosso dia a dia Então É mais fácil Lidar com elas Pela afinidade Pela fraternidade Do que lidar Com aqueles Que são muito Inteligentes Mas sem amor No coração Ou seja É aquela Inteligência Arrogante Aquela inteligência Prepotente Diferencamente Daquele amor Que demonstra Claramente A humildade Apesar da limitação Então São aquelas Pessoas Mais fáceis Aquelas Pessoas Mais dóceis Que dá Para conviver Com tranquilidade Porque é muito Mais fácil Nesse caso Fazer com que Ela se desenvolva Intelectualmente Já tendo amor Agora para aquele Que é inteligente E é egoísta É muito mais difícil Trabalhar o sentimento Dele Então Nesse ambiente Que nós encontramos É exatamente isso Seres que apresentam Realmente Grandes capacidades Intelectuais Basta nós lembrarmos Aqui no nosso mundo Que nós encontramos Grandes ditadores Grandes Grandes corruptos Que são homens De grande inteligência Não há dúvidas disso Mas pelo fato De se comportarem Dessa forma Já mostra exatamente O individualismo Ditadores Que destroem Que matam Que agridem Que não se sensibilizam Com a necessidade De uma sociedade Em benefício próprio A mesma coisa acontece Dentro do campo Da corrupção Da violência Muitas vezes A força Acaba sendo ali A grande força A grande Mola motriz Mas a força Acaba vindo também Junto com o intelecto Desenvolvido E quando se fala Que na volitação Que é colocado Para nós Ele faz uma comparação Entre o corvo Que voa abaixo Esperando a carniça Do que a andorinha Que voa alto Tentando Buscando a primavera Então não apenas No campo da volitação Nós temos por exemplo No campo Da hipnose Que é o caso Que acontece Por exemplo Com os obsessores Aqueles obsessores Que envolvem Ali a sua vítima Fazem aquele trabalho De manipulação mental É uma técnica Difícil De De dominar Mas esses espíritos Pelo fato de terem Esse intelecto Desenvolvido Sabem fazer isso Então nós temos assim O intelecto Do mentor espiritual Que consegue Nos influenciar Mentalmente Através das suas sugestões Como nós temos também Daqueles espíritos Obsessores Que também Nos manipulam Nos influenciam Mas a título De manipulação Então tem a volitação Tem a comunicação Tem ali a parte De magnetismo O magnetismo Acontece da mesma forma Que essa transferência De fluidos Que é algo que não É fácil De 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 ser utilizado No caso por exemplo Do trabalho de passes Há necessidade De uma De um conhecimento Da técnica Não a técnica acadêmica Que você pega uma apostila Sobre passes E ele fala sobre Os chakras Ele fala sobre A imposição de mão Sobre a qualidade Dos fluidos É saber fazer Porque seria mais ou menos A diferença De você pegar por exemplo Um livro de preces E você entregar Para alguém E falar assim Olha Aprenda a rezar Toma Lê isso aqui E aí então tem aquele Que lê E tem aquele que faz Uma prece Realmente que vem Do fundo do coração No caso do passe Acontece da mesma forma Você pode Ter o conhecimento Técnico Dessa prática Mas você não sabe Utilizá-la devidamente Porque falta ainda Aquela experiência Para poder trabalhar Essa técnica No caso por exemplo Do magnetismo No mundo espiritual Acontece da mesma forma É aquele magnetismo Que vem dos nossos Espíritos amigos Daqueles que nos ajudam Dentro das necessidades E é o caso Dos obsessores Que também através De uma técnica magnética Influencia Aqueles que são Suas vítimas Então Volitação Comunicação Influência mental Magnetismo Nós podemos utilizar De uma forma Proveitosa Ou não E depende muito Da capacidade intelectual Que tem aquele espírito Feito o reparo Perguntei Lembrando-me Das injunções Terrenas Mas E as necessidades De subsistência O instrutor Não se fez De rogado E informou Nada lhes falta Quanto as exigências Essenciais De socorro E de manutenção Como ocorre No nosocômio Da esfera carnal Essa palavra Nosocômio Ela é muito utilizada Por Manuel Filomeno de Miranda Lá nos livros Psicografados Pelo Divaldo E na época Me lembro Quando eu comecei A ler os livros De 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 Manuel Filomeno Eu tive Claro que tem um dicionário Do lado Para poder Traduzir Alguns livros E eu que não gosto De nenhum rabisco Em livro Naquele livro Foi a necessidade De colocar flechinha De colocar ali Aquela tradução Do lado Porque Era muito difícil As leituras Os livros eram ótimos Mas Precisava sempre De um dicionário Do lado E nosocômio Foi uma palavra Que eu aprendi Naquela época Nosocômio nada mais é Do que um hospital Então nada lhes falta Quanto as exigências Essenciais de socorro E de manutenção Como ocorre No nosocômio Da esfera carnal O assistente Fez breve pausa E prosseguiu Referindo-nos Ao manicômio Então olha a diferença Nosocômio Manicômio Manicômio Então a gente tem ali O atendimento A aqueles que trazem Doenças No campo mental Referindo-nos ao manicômio Esclareço Esclareço agora Que minha intenção Ao visitar um hospício Em tua companhia Foi justamente O de preparar-te Para a excursão Que ora Efetuamos Temos aqui Nessas assembleias De incompreensão E dor Enfim das fileiras De loucos Que voluntariamente Se enredam Das realidades Da vida Fixam a mente Nas zonas mais baixas Do ser E ouvidando O sagrado patrimônio Da razão Cometeram faltas Graves Contraindo Pesados débitos Já viste Em nossa organização Espiritual De vida coletiva Irmãos sofredores Convenientemente Amparados Alguns ainda Sofrem Estranhas Perturbações Alucinatórias Outros São guardados A maneira De múmias Perispiríticas Em letargia Profunda Aguardando Se lhes O despertar Outros Povoam Vastas Enfermarias Para se Reerguerem Espiritualmente Pouco a pouco Aqui no entanto Se congregam Verdadeiras Tribos De criminosos E delinquentes Atraídos Uns aos outros Consoante A natureza De faltas Que os Identificam Muitos São inteligentes E intelectualmente Falando Esclarecidos Mas Sem resta De amor Que lhes Exalce O coração Erram De obstáculo A obstáculo De pesadelo A pesadelo O choque Da desencarnação Para eles Ainda Impermeáveis Ao auxílio Santificante Pela dureza Que lhes assinala Os sentimentos Parece Galvanizá-los Na posição Mental Em que se Encontram No momento Do trânsito Entre as Duas esferas E dessa Maneira Não é fácil De logo Arrancá-los Do desequilíbrio A que Imprevidentes Se precipitaram Antes da gente Continuar Ele coloca Para nós Aqui Sobre Essa Galvanização Que esses Espíritos Acabam Sofrendo Que galvanização Seria ali Aquela Vamos dizer assim Usar aquela Aquela Carcaça Em volta Aquele endurecimento Exterior Exatamente Pela 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 Posição Moral Em que Eles se Encontram Então Eram Criminosos Sem qualquer Tipo De remorso Sem qualquer Tipo De arrependimento Então Eles ficam Quase que Cristalizados Nessa Posição E mesmo Que se Tente Prestar Algum Tipo De Auxílio Eles São Completamente Resistentes A isso E por isso É colocado O choque Da desencarnação Para eles Ainda Impermeáveis Ao Auxílio Santificante Pela dureza Que lhes assinala Os sentimentos Parece galvanizá-los Na posição mental E que se encontram No momento do trânsito Então eles estão Naquela condição E mesmo que se Tente chegar Até eles Eles acabam Então Repelindo Qualquer tipo De assistência Não apenas Estão naquela Condição Mas muitos Deles A grande maioria Se encontra Satisfeita De estar Naquela condição Que é o que a gente Vê hoje Na sociedade Lembrando que O mundo espiritual Aliás o mundo físico Ele é um reflexo Do mundo espiritual Então essa mesma Condição moral Que muitos indivíduos Apresentam Acontece aqui também Vamos imaginar Por exemplo Que nós vamos Até Uma Um local Onde nós temos Ali uma Uma Um grupo De traficantes Temos ali então Aquele grupo Que deseja o domínio Sobre o outro grupo Aí a gente pega Então o líder Daquela facção Criminosa E diz assim Olha vem cá Que eu vou trazer Para você um esclarecimento Eu vou te oferecer Uma oportunidade E a pergunta Que a gente faz é Ele tem realmente Interesse em sair Daquele ambiente Onde ele se encontra Ele tem interesse Em deixar aquele poder Que para ele É tão satisfatório Tão prazeroso É o que a gente vê Também no mundo espiritual Então eles se encontram Ali naquela posição mental Tão enraizada Que não há nada Naquele momento Que possa ser feito A não ser que Através da própria dor Eles comecem então A se sensibilizar Nós veremos isso No próximo livro No Libertação Que nós temos um caso Parecido com isso Diz aqui ainda Para nós Retardam-se Às vezes Anos a fio Obstinando-se Nos erros A que se habituaram E vigorando Impulsos inferiores Pela incessante Permuta de energias Uns com os outros Passam em geral A viver Não só A perturbação própria Mas também O desequilíbrio Dos demais companheiros De infortúnio Ou seja Eles se alimentam Mentalmente Daquele conteúdo Moral e psíquico Que eles acabam guardando Então pela própria influência É assim Eu sou mal Porque eu tenho Esse sentimento Dentro de mim E eu sou mal Porque eu convivo Com outra pessoa Queimar E aí então Existe aquela troca Contínua Para que eles Se modifiquem Nós tivemos Um caso interessante Quando nós estudamos Memórias de um suicida Quando então Camilo Lá no hospital Maria de Nazaré Ele já era Ele já era então Um estagiário Desculpem Ele era um estagiário Então ele tinha Acabado de sair Da enfermaria Começava então A fazer Aquelas excursões Pelo hospital Para conhecer Os seus diversos Departamentos Para que no futuro Então ele começasse A trabalhar Nesses estágios Não sei se vocês Se recordam Ele fez uma visita Às torres Que eram ali As torres de vigia E numa dessas torres Ele chegou até lá E encontrou Um espírito Que estava ali Isolado E ele recebia Uma atenção especial De um dos orientadores Dos trabalhos Naquela instituição E ele ficava então Isolado E ela fez aquele Trabalho terapêutico Contínuo Para modificar Porque aquele indivíduo Ele tinha sido Um suicida Como todos os pacientes E muitos dos Trabalhadores Lá do hospital Que viviam Aquela experiência Ele então Tinha sido suicida E se tornou Um obsessor Que induzia Suas vítimas Ao suicídio Até que chegou Uma hora então Que ele foi retirado Ele foi privado Da sua liberdade E foi então Confinado nessa torre Para passar por Esse processo De transformação E era ali Um trabalho Que já vinha sendo Feito há muito tempo Com um espírito Muito experiente Dominando Essa parte De regressão De memória De trabalho psíquico Para ver se ele se modificava Então naquele caso Nós tivemos ali então Aquele espírito Que era por si só Muito endurecido Com essas ideias E influenciava também Outros espíritos E ele então Por uma determinação Dos planos superiores Ele foi então Retirado Do ambiente Onde ele se encontrava E estava ali Sendo feito um trabalho Individual Um trabalho específico Para ele Para que ele se transformasse Aqui o que nós vemos então São espíritos Que desfrutando Dessa entre aspas Liberdade Influenciam-se mutuamente Um agravando A condição do outro E aí então Chega uma hora Que a gente Que existe uma simbiose Tão profunda Entre eles Essa simbiose mental Que nós não sabemos Exatamente Se o espírito é assim Ou se ele se tornou assim Devido a influência Que ele recebeu Ante o pandemônio Que observávamos O orientador continuou O érebo Da concepção antiga A creptar em eternas Chamas de vingança divina É perigosa ilusão Entretanto Os lugares purgatoriais Dos desejos E das ações criminosas Aguardando as almas Enodoadas pelos desvarios Constituem realidades lógicas Nas zonas espirituais do mundo Aqui os avarentos Os homicidas Os cúpidos E os viciados De todos os matizes Se agregam Em deplorável Situação de cegueira íntima Formam cordões compactos Inclinando-se Mais e mais Para os despinhadeiros Cada qual possui Romance horrível De angustiosos lances Prisioneiros de si mesmos Cerram o entendimento As revelações da vida E restringem Os horizontes mentais Movimentando-se Em seu próprio interior Em ação exclusiva Nos impulsos primários A cultivar o pretérito Que deveriam expulgir Em melhorando São assistidos Por ativas E abnegadas Congregações De socorro Que aqui funcionam Autoridades Mais graduadas De nossa esfera Atendendo a imperativos Superiores Improvisam tribunais Com funções educativas Cujas sentenças Ressumando amor E sabedoria Culminam sempre Em determinações De trabalho regenerador Através da reencarnação Na crosta terrestre E de tarefas laboriosas No seio da natureza Quando há suficiente Compreensão E arrependimento Nos interessados Que feriram a lei Ofendendo-o a si mesmos Então é a mesma coisa Também que nós vimos Eles continuam então Presos Dentro daquele ambiente mental Em que eles criaram Mas a assistência continua Mas é uma assistência Que alcança aqueles Que demonstram esse merecimento E mesmo que tenham Merecimento para isso Eles não deixam de responder Pelas responsabilidades De tudo aquilo que eles fizeram Seria ali Os dramas de consciência Daquilo que eles causaram A si próprios Ou daquilo que eles causaram A os outros Desde vastíssimo arsenal De alienação da mente Ensombrada de culpas Sai o maior coeficiente Das reencarnações dolorosas Que povoam os círculos carnais Então olha só Que informação importante Quando nós encontramos Então aqui no nosso mundo Do material Aquelas reencarnações Que trazem ali Situações Absolutamente difíceis Seja no campo mental Seja nos relacionamentos Seja no campo social E até mesmo Trazendo também As questões Do campo espiritual Quando há o caso De processos obsessivos Então naquele ambiente Então naquele ambiente Onde existe Essa coletividade De alienados mentais E há então A necessidade de uma reencarnação Essa reencarnação Ocorre de uma forma compulsória Ou seja Ou seja Independente da vontade Do indivíduo Ele é reencarnado E reencarnado Numa condição Muito difícil Por isso ele coloca Para nós Deste vastíssimo arsenal De alienação da mente Ensombrada de culpas Sai o maior coeficiente Das reencarnações Dolorosas Que povoam Os círculos carnais Daqui Como em outras zonas Análogas Seguem para o campo físico Mais denso Milhões de irmãos Em provas ríspidas Para que se alijem Dos débitos E rearmonizem O íntimo perturbado Poucos conseguem Valer-se Da oportunidade terrena No sentido De restaurar As próprias energias É sempre fácil Fugir do caminho reto Muito difícil Porém O retorno Então não apenas Passam por essas Reencarnações compulsórias Como é uma pequena parte Apenas que consegue Ter aproveitamento Onde o espírito Então tem consciência Não, realmente eu errei Realmente eu preciso Me recuperar Então eles continuam Muitas vezes Até agravando As próprias condições Em que eles se encontram Então aqui nós falamos De espíritos Que Mesmo que nós procuremos Aqui na nossa sociedade Exemplos de espíritos Que tenham saído Dessa condição A gente não consegue encontrar Porque é muito difícil Para nós A gente está acostumado A viver num mundo Por exemplo De Apesar das dificuldades Apesar dos problemas Morais Que nós ainda enfrentamos É um mundo Relativamente equilibrado Agora existem Reencarnações Aqui no nosso mundo Que nós sequer Compreendemos Do porquê De tamanho O sofrimento E então nós vemos Aqueles que são afetados Psiquicamente Fisicamente Porque já saem Do mundo espiritual Com esse profundo desequilíbrio E aqui então No mundo físico Acaba sendo uma extensão Dessa experiência Então poucos Conseguem valer-se Da oportunidade terrena No sentido De restaurar As próprias energias Mas mais uma vez Aqui depois É sempre fácil Fugir ao caminho reto Muito difícil Porém O retorno E esse muito difícil Nós falamos ali De indivíduos Que acabam passando Por várias e várias E várias reencarnações Nessas condições difíceis E aí então nós vemos Que também Nesse período De regeneração Do nosso planeta De transição planetária Nós vemos que Muitos desses espíritos Serão levados então A um ambiente Compatível com a sua Natureza desequilibrada Então serão levados ali Para um mundo Mais primitivo Para um mundo inferior Onde o seu desequilíbrio E a sua E a sua Agressividade Não vai interferir Na evolução Do nosso mundo Mas lá para onde ele vai É algo normal Porque ele vai Provocar o desequilíbrio Mas ele também Vai sofrer as consequências Do desequilíbrio Dos outros Já no nosso mundo Que é regenerado Que trabalha agora Para essa transformação Esses espíritos Então já não são mais Já não tem mais Essa compatibilidade Essa afinidade Com o nosso mundo Daí então Serão espíritos levados Serão espíritos Então expurgados Do nosso planeta Que serão aqueles Que são exilados Nesse instante Aproximou-se de nós Enorme e barulhenta Colmeia de sofredores Tratava-se de Tenebroso agrupamento De irmãos Positivamente loucos Falavam a esmo Comentando homicídios Rememoravam palavras Rememoravam com palavras cruéis Cenas indescritíveis De dor E de perversidade Nenhum deles Atinou com a nossa presença Então a gente Lembra aqui Mais ou menos Um espírito Desse tipo A gente pode lembrar Por exemplo De terroristas Em períodos de guerra Aqueles indivíduos Que eram Realmente cruéis Era o caso Por exemplo De Posso a gente lembrar Segunda guerra mundial Campos de concentração Quem eram os militares Que estavam Ali Como soldados Cuidando daquele grupo Cuidando entre aspas Responsáveis por aquele grupo E até mesmo Entre aqueles que eram vítimas Lembrando que ali Vivia-se Uma expiação também Uma expiação coletiva E muitos daqueles Que saiam Daqueles campos de concentração Saiam enlouquecidos Pela forma como eram tratados Pela forma como desencarnaram Tornaram-se Muitos deles Obsessores Extremamente Cruéis Atrás ali Daqueles que foram Seus algozes Tornaram-se algozes Nesse caso Então nós vemos Aqui no nosso mundo Hoje Grupos terroristas Esses grupos de Grupos de Rebeldes Nós tivemos No Oriente Médio Aquele grupo Que ficava ali Trazendo ali Todo aquele pavor Na Síria Os refugiados Buscando outros países Porque muitos Eram decapitados Muitas mulheres Eram violentadas Homens, mulheres e crianças Saiu uma reportagem ontem Nos jornais Dizendo que muitos Daqueles que saiam Da Síria Não importa se eram Homens, mulheres ou crianças Eram violentados Sexualmente Então a gente fica imaginando Quem são as pessoas Que praticam esse ato E a gente pensa então Num ser humano Da pior espécie E aí depois a gente pergunta O que acontece Com esses indivíduos Depois que eles desencarnam E aí então nós já temos Uma descrição Não apenas do ambiente Onde eles Estarão concentrados Mas em que grupo Eles estarão inseridos Por isso então É colocado aqui Nesse trecho Falavam a esmo Comentando homicídios Rememoravam Com palavras cruéis Cenas indescritíveis De dor e de perversidade Nenhum deles Atinou com a nossa presença Calderaro Muito sereno Conhecendo-me A curiosidade inveterada Informou Esses infelizes Permanecem jungidos Uns aos outros Em obediência A afinidades Quase perfeitas E são contidos Apenas pelas leis Vibratórias Que os regem Se quiseres Porém Entrar em relação Com a história De algum deles Sonda a mente individual Do tipo Que te Requeira maior atenção Então Interessante aqui Que André Luiz Recebeu então Vocês estão me ouvindo Pessoal me dá um ok Por favor Só para saber Se está tudo em ordem Ok né Todo mundo quietinho Aí já viu né Ou vocês não estão me ouvindo Ou vocês estão cochilando Ou estão trabalhando Então espero que estejam trabalhando Vamos lá Então André Luiz Acaba de receber aqui A permissão Para sondar a mente De um espírito Que seja ali Do interesse dele Então vai procurar Alguém que chame a atenção Beleza então Aproveitando o momento Em que lhes amainara A rixa Aproximei-me De um infortunado irmão Que impressionava Pelas faces Macilenta Sintanusei-me Na onda mental Que ele oferecia Mas o quadro que vi Não me permitiu Longa perquirição Notei-lhe o motivo Que culminara o desvario Assassinar a esposa Em pavorosas circunstâncias Contudo Contudo o mísero Não transpirava Arrependimento Acariciava O ensejo De rever a vítima Para supliciá-la Quantas vezes Lhe fosse possível Que tragédia se ocultar Então provavelmente Então provavelmente São aqueles que assassinam As esposas Hoje nós temos ali Como feminicídio Ou um feminicida Caldeiraro Percebendo-me A perplexidade Explicou Este bando Este bando de espíritos Inventaram Inventaram mil recursos De monopolizar os lucros Grandes e pequenos Em nada lhes interessando A paz do próximo Foram homens De pensamento ágil Sabiam voar mentalmente A longas distâncias Garantindo êxito absoluto Às empresas materiais Que levavam a termo Com finalidade Exclusivamente egoística Não lhes incomodava O sofrimento dos vizinhos Ignoravam as dificuldades alheias Despreocupavam-se Do valor do tempo Em relação ao aprimoramento Da alma Queriam unicamente Acumular vantagens financeiras E nada mais Divorciados da caridade Da compreensão E da luz divina Criaram para si mesmos O mito frio e rígido Do ouro Fundindo com ele A mente vigorosa E o tacanho coração Escravizados agora A ideia fixa De ganhar sempre Voam pesadamente Aqui e acolá Dementados e confundidos Procurando monopólios E lucros Que não mais encontrarão Condoíme Quis deter alguns Confabular com eles Fraternalmente De modo a esclarecê-los No entanto Um instrutor Paralisou meus braços Murmurando Que fases Seria inútil Impossível é Reajustar no momento Apenas com palavras Tantas mentes Em desequilíbrio cruel Aqui o que André Luiz Mas em existências Em existências anteriores Naquele campo Naquele campo de riqueza Naquela oportunidade De riqueza Daí então Várias outras práticas Que nós Sequer imaginamos Mas dá pra ter uma ideia Que não é simplesmente Chamando ele de canto E dizendo assim Vem cá meu irmão Eu vou te esclarecer uma coisa Porque é importante Você ter amor ao próximo Porque você está desencarnado Nada disso vai adiantar Porque assim como Aqueles outros espíritos Que nós vimos A condição deles É uma condição De extremo desequilíbrio Eles estão simplesmente Fora do ar Vamos dizer assim Da realidade Eles vivem a própria realidade E como é colocado pra nós Eles voam pesadamente Aqui e acolá Dementados E confundidos Procurando monopólios E lucros Que não mais encontrarão E lembrando também Que foi colocado um pouco mais acima Que eu acabei não comentando Que eles se encontravam Deixa eu voltar um pouquinho Pra achar essa expressão Deixa eu ver aqui Tá aqui ó Esses infelizes Permanecem jungidos Uns aos outros Em obediência A afinidades quase perfeitas E são contidos Apenas pelas leis Vibratórias Que os regem Então a gente fica imaginando Se esse bando De espíritos Nessa condição Tivesse essa liberdade De vir aqui entre nós Começar aqui A nos influenciar O que seria do nosso mundo Porque lembrando sempre Que no mundo espiritual Existem também esses grupos Esses ambientes De contenção Em que esses espíritos Ficam presos Magneticamente a eles Porque exatamente Essa proteção divina Que nós recebemos Por mais desequilibrados Que nós sejamos Aqui no nosso modo de viver Nós não somos Merecedores de tamanha Crueldade Que nós Receberíamos Desses espíritos Então por isso Esse campo magnético Os mantém presos Uns aos outros E aquele ambiente E ali então Eles vivem suas vidas Suas ilusões Exatamente Dima Que são joguetes Então da própria inconsciência Então que fases Seria inútil Impossível é Reajustar no momento Apenas com palavras Tantas mentes Em desequilíbrio cruel E impulsionando-me Para a frente Concluiu Vamos Consumirias muitas semanas Para conhecer a paisagem De dor Que se nos estende A frente E dispomos apenas De algumas horas Então aqui Terminamos Essa primeira Essa primeira viagem Essa primeira impressão Que André Luiz Teve Desse limiar Das cavernas Então mais uma vez Lembrando lá do início Que André Luiz Ele não recebeu Permissão de irmã Cipriana Para visitar As cavernas Propriamente ditas Ele poderia então Apesar do desapontamento Que ele teve inicialmente Ficar apenas ali No limiar Próximo As cavernas Ali Sem entrar Naqueles abismos Que ele descreveu No início Então nessa proximidade Ele conseguiria então Colher essas informações E olha que Não foram poucas Por aquilo que ele observou Por aquilo que ele sentiu Por aquilo que ele percebeu E como Calderaro coloca Ele levaria ali semanas Para fazer essa Para conhecer esse ambiente todo Então Para nós Acaba sendo muito difícil Entender De que forma Que essas estruturas São formadas No plano espiritual Nós sabemos Que o pensamento Molda tudo isso Principalmente o pensamento Coletivo Nós sabemos Que os fluidos São manipulados Por essas forças mentais Mas para nós Ainda é muito Difícil Conceder um ambiente Por exemplo Então ele se encontrava Ainda junto Junto nesse ambiente E ele vai trazer para nós Novas experiências Que ele vai Vivenciar E Didi Mas não é apenas Esse ambiente inferior Mas nós falamos Principalmente também Dos ambientes superiores Os espíritos Os espíritos falam Desses mundos angelicais Desses mundos celestiais E para nós É tudo uma mera fantasia Porque a gente não consegue Nem imaginar Por mais criativos Que nós sejamos Nós não conseguimos Nem imaginar O que é exatamente Como são esses lugares Como vivem esses espíritos Qual é exatamente ali O sentimento As emoções Que eles tem De viverem Ambientes assim Algo realmente Bastante preocupante Para nós Muito bem então meus amigos Encerrando por aqui O nosso encontro de hoje Então temos Capítulos 28 Capítulos 18 19 E 20 São os 3 últimos Que faltam Para o nosso Para o encerramento Dos nossos estudos Desse livro E aí já nos preparamos Também Para o estudo Do livro Libertação Porque aí então André Luiz Fará realmente Uma excursão É uma excursão